Boa noite, esse boa noite pra ninguém, enquanto ninguém tá alugado, fica valendo pra reprise, né? Depois a gente deixa disponível o vídeo na reprise. Alexandre Henrique Cardoso é o primeiro a entrar, Giovanna Barros, querida, é a segunda, ó plus tio Frank, Alice SWM, Alice, você sabe que eu não sei o que é dizer esse seu SWM, não, Nelson da Silva Teixeira, bom, o pessoal tá chegando, quem sabe vocês me animam, né? Porque hoje o fim da tarde tá heavy, mas geralmente eu termino a live melhor do que eu comecei. Hoje lá pelas sete horas, o Carlos Fernandes, que é o responsável pelo setor de abastecimento da prefeitura, isso significa mercados municipais, feiras livres, sacolões, vai conversar aqui com a gente sobre o que tá funcionando, como é que vai ficar depois. Ó plus tio Frank, gostaria muito que mandasse uma mensagem para meus alunos sobre a importância dos estudos. Nossa, com muito prazer, muito prazer, só me diz como que você quer que eu faça. Se eu mando pra um zap, pra um e-mail, se eu posto no YouTube e te mando o link, totalmente, assim, compreendo a falta de tesão que os alunos às vezes têm pra estudar, super compreendo. Eu que adorava estudar, adoro até hoje, gostava muito da escola onde eu estudava, várias vezes eu me revoltava e dizia, por que mesmo que eu tenho que aprender isso? E olha que eu aprendia, tirava nota alta, ensinava pras colegas, mas eu ficava bem revoltada. Mas nem por isso eu deixo de reconhecer, não é só a importância, mas como pode ser bom estudar e aprender. Eu me convenci de que o que puder ser aprendido, eu aprendo. Aquelas coisas que dependem de talento inato, sabe? Talvez eu não consiga, mas o que depender de aprender, juro que eu aprendo. E o melhor jeito de aprender é estudando, seja do jeito que for. Então, opulostilfrank, puta, com certeza, no seu Instagram, tá bom. Deixa eu anotar seu perfil, porque depois eu acabo esquecendo. Oi, Silvana, Juliane, Fernanda, Everton, peraí, opulostilfrank. Bom, na hora que eu escrevi opulostilfrank, já não vai aparecer muita gente. E acho que é legal dizer que a escola é a forma consagrada e disponível para se estudar, mas que é possível estudar de muitas maneiras, inclusive complementar aquilo que a gente tem na escola com maneiras instigantes, divertidas. Bom, vamos lá. Bloco 1, assuntos nacionais, tenta fazer o bloco mais curto. Aliás, vou ter que fazer o bloco mais curto, porque daqui a pouco o Carlos Fernandes aparece aqui. A gente ainda está vivendo a polêmica dos tais números, né? Embora o governo já tenha avançado, recuado, avançado, recuado. Para o pessoal entender quais que são as duas grandes questões. A primeira é atrasar a divulgação dos números do dia, que é uma mera pirraça, é mera revanche contra a Globo, tanto é que o Bolsonaro chegou a falar acabou o Jornal Nacional. Puta bobagem, meu, você não regula, você não retém informação para sacanear com a Globo. Até porque a Globo se vira, é a população, são os milhões de pessoas que assistem o Jornal Nacional que estão perdendo acesso à informação naquele momento ali. Outra coisa é os números em si. Então, uma questão é o horário da divulgação. O Bolsonaro, depois, para meio que se corrigir, primeiro ele falou acabou o Jornal Nacional, depois o Roberto Jefferson também falou o que eles pensam, o Bonner vai fazer aquele anúncio fúnebre dele, como se tivesse outro jeito de anunciar centenas de mortes sem ser de um jeito contido e respeitoso. Enfim. Depois o Bolsonaro deu uma outra versão e falou não, é que a gente precisa consolidar melhor os números. E é mentira, porque o prazo para as secretarias estaduais enviarem os números para o Ministério da Saúde é o fim da tarde. Então, não chegam dados depois disso. Tanto é que os próprios órgãos de imprensa, eles falam, às vezes, que eles pegaram os números do Ministério e já acrescentaram outros números que foram produzidos depois, mas não foram enviados para o Ministério a tempo. O fato é que o governo anunciou uma mudança de metodologia. e queria fazer o seguinte, divulgar o número de mortos naquele dia e não o número de registros de mortes feitos naquele dia. Eu vou dizer que se essa for uma das formas de apresentar os dados, isso é interessante. Porque, o que acontece? No sábado, se morreram 100 pessoas, não tem o registro dessa 100, talvez tenha o registro de 2, 2 óbitos por coronavíde. Aí, no domingo, morrem 300 pessoas e, naquele dia, só atualizam o registro de 3 mortos. E assim por diante. Por quê? Porque os cartórios estão fechados, a emissão de certidão de óbitos, os resultados de exames, demoram tempo mesmo. E aí, quando chega a terça-feira, como é hoje, você fala assim, nossa, o número de mortos dobrou. Foram mil mortes de ontem para hoje. Quando, na verdade, são mil registros de morte de óbitos ocorridos no sábado, no domingo e na segunda. Então, você divulgar, essa ser uma das formas de divulgação dos dados, tem seu valor. Porque se a gente acha que, de ontem para hoje, foram mil mortes, e aí você olha para o que você tem disponível, desde hospitais, UTIs, respiradores, recursos humanos, até a estrutura do serviço funerário, e você fala, nossa, eu vou ter que fazer um baita investimento nisso. Agora, se você sabe que essas mil mortes foram as dos últimos três dias, você tem um outro controle da curva. Não é à toa que no portal da transparência, na página dos cartórios, tem uma página especial sobre COVID, você pode consultar os dados desses dois jeitos. Você pode consultar as mortes por data da ocorrência e por data do registro. Inclusive, eles avisam até que, à medida que o tempo vai passando, as informações mais para trás são atualizadas. Porque se na terça-feira registra mil óbitos e desses mil, cem foram no domingo, então você consegue consultar das duas formas. O número de registros e o número de mortes por dia. Altera significativamente a curva. Seja qual for o método, dia da morte ou dia do registro, o que acontece é que a gente não está na descendente. A gente não está nem no patamar, quer dizer, quando os números ficam mais ou menos no mesmo nível, novos casos e óbitos, a gente ainda não está nesse ponto. A gente, no Brasil, de um modo geral, com pequenas variações regionais, Belo Horizonte tem um status, Belém do Pará tem outro, mas a gente não está nem no patamar e nem na descendente. Não é toa que as medidas de reabertura, tem muita gente aflita, ansiosa por elas e é claro que eu entendo, mas em alguns lugares foi feita a abertura, o número de mortes disparou e aí tiveram que voltar atrás e fechar de novo. O Silvio, o A, o Oplus, tio Frank, também fala que eu posso mandar no WhatsApp dele, aí você me manda o número no direct. Oi, São Paulo Antiga, o Silvio Daidoni está tirando um barato da minha cara porque eu sempre dou como exemplo que a gente aprende tudo sobre mitocôndrias no colegial, mas nada sobre quociente eleitoral, papel do legislativo, como funciona o judiciário. E eu acho que esse funcionamento devia mais ser um conhecimento universal do que todo mundo igualmente ser apresentado às mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, liso, rugoso, nada contra ser exposto ao conhecimento e saber que existe, mas ter que saber em detalhes e cai na prova ainda? Não, aí não, né? Oi, Regina Maia, o tio Frank continua dizendo aqui que tem vários vídeos como exemplo no Instagram, a escola é a Silvia Marasca de Itanhaém. Ah, que legal! Obrigada, professor Frank, pelo convite, adorei. Oi, Denise Boleta. Não sei se sou eu ou se faz tempo que... Sou eu que não te vejo ou você que não aparece aqui. O Nelson Teixeira, ele queria montar o Ministério da Ressurreição com pedalada de óbitos. Pois é, porque esse óbito aconteceu no domingo e ele não foi anunciado, não foi registrado no domingo, nem na segunda. E aí na terça, você diz só quais foram os óbitos de terça, é como se aqueles óbitos de domingo e segunda nunca tivessem acontecido. É engraçado que os comentários vão aparecendo aqui, a Lilian tá rindo, já não sei nem do quê, alguma coisa que eu falei lá atrás, vai ver, foi das mitocôndrias. Bom, outros assuntos. Eu me cadastrei pra receber informes do Senado, aquelas notificações na forma de pop-up. E é bem legal, viu? Não é o dia inteiro, não é uma avalanche de notificações, e olha que eu já recebo notificação de Deus e o mundo. E aí é bom saber o que está sendo votado no Senado. Por exemplo, acho que foi aprovado hoje um projeto que veda a inclusão de nomes de endividados no Serasa, no SPC, durante a quarentena. O que eu acho bastante interessante. Se você não consegue cancelar a dívida das pessoas, pelo menos você não faz com que elas entrem na lista do pessoal que não tem direito a crédito, né? Na lista... Não chama lista suja, né? Quando você está negativado, pronto. Então, achei legal. Outra coisa que o Senado estava deliberando é a presença obrigatória de fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva, obrigatória por lei. Acho que já tem resoluções de conselhos, mas estavam deliberando sobre isso. E uma outra notificação que eu assinei que é bem legal também é do Congresso em Foco. O Congresso em Foco se tornou uma página, assim, mais robusta, mais nutritiva. Antes fazia mais que a cobertura das atividades ali, plenários, votações, e cada vez mais está ampliando o alcance disso, e eu estou achando bem legal. E eu fiquei sabendo por um deles que o governo federal revogou aquela medida absurda de tirar recursos que seriam para o pagamento do Bolsa Família e passar para comunicação. Um governo que vai fechando, limitando a comunicação, quer mais dinheiro, para que tipo de comunicação será, né? Difícil adivinhar? Bom, passando para o bloco 2, notícias do município, se bem que tem algumas perguntas aqui para mim... Ah, do Ousadia 23, prazer teros aqui. Oi, Rafael Saragioto. Falando, estamos nos janelas pela democracia. O que que eu acho disso? Eu não acho nem... Não é nem um adjetivo, assim, do tipo demais, maravilhoso. Assim, é necessário, é fundamental que a gente encontre formas de identificar e unir as pessoas que têm receio, medo, pavor do que vem acontecendo aí com o nosso regime democrático. Então, cara, tem muitas atividades aparecendo e o que eu acho muito importante é um baita exercício de convivência, é a gente reunir pessoas muito diferentes. Se você só tiver os partidos mais à esquerda, os partidos que são defensores do Lula a qualquer... em qualquer circunstância, se esse for o grupo de pessoas dizendo que defendem a democracia e que são contra o Bolsonaro, a gente não constrói uma base realmente, uma frente ampla, uma base consistente pra se opor e pra resistir as medidas absurdas desse governo, as ameaças absurdas desse governo. Então, a gente tem que estar lá com centro-esquerda, centro-centro-direita e os liberais, é que a gente aqui sempre associou, o contrário de esquerda é direita e direita é o sinônimo de retrógrados, conservadores, defensores, da ditadura militar, coisa e tal. Então, eu prefiro dizer assim, esquerda-centro e os liberais, e ainda tenho que acrescentar, os liberais do ponto de vista da visão de economia, da visão de Estado. Porque se a gente chamar todo mundo de direita, parece que todo mundo é fã do regime militar, quer criminalizar o comunismo e não é assim. Tem gente que não é de esquerda muito pelo contrário, mas são pessoas de mente progressista, de compreensão de que o Estado tem sim o seu papel, não precisa ser o fornecedor de telefonia no país, mas tem algumas funções que são tipicamente de Estado. Então, é um desafio para a gente tanto sentar com pessoas ideologicamente diferentes, com propostas de programas diferentes, mas, e isso vai ser difícil superar. Pessoas que, em tempos recentes, tiveram posições político-partidárias diferentes. diferentes. Então, é, por exemplo, o PT, o PCdoB e outros, né, que compuseram e que são ainda defensores do PT, da Dilma, do governo Lula, eles fazerem parte de uma frente de um grupo com pessoas a quem eles chamavam, continuam chamando de golpistas, então, né, porque foram a favor do impeachment da Dilma. Então, eu, por exemplo, né, tenho meu crachá de golpista, porque, assim como lá atrás eu tinha sido a favor do impeachment do Collor, assim como eu gritei fora Fernando Henrique, e se fosse um processo de impeachment naquela época, eu ia achar certinho, é, e eu fui a favor do impeachment da Dilma, achei que tinha razões suficientes para que a presidente não concluísse o seu mandato, mas aí eu sou golpista. E aí, né, o PT e os partidos mais próximos ao PT, eles vão discutir assim, ah, mas a gente vai fazer grupo, vai fazer parte de um grupo que tem golpista? Seria bom parar de xingar as pessoas de golpista, aliás, pessoas votaram a favor do impeachment da Dilma por muitas razões diferentes, inclusive razões completamente erradas, por interesse, por oportunismo, porque perderam a boquinha, a mamata, isso acontece, as pessoas votam contra ou a favor por motivos bastante diferentes uns dos outros, não estou dizendo que a base do governo Dilma que se bandeou para a oposição era governo e passou para a oposição com boas razões, com razões republicanas, nem era governo por razões republicanas e nem virou oposição também preocupado com o bem do país, mas enfim, se desse para, né, não ofender a gente e dizer, nós vamos ter que nos articular inclusive com aqueles que foram a favor do impeachment da Dilma, facilita o diálogo, se não, é como você ter gente que foi a favor do impeachment da Dilma dizendo, é, vamos ter que sentar com o mensaleiro fazer o que, vamos ter que sentar com o corrupto fazer o que, né, acreditando que se alguém defende o PT, com certeza passa um pano para a corrupção, acha que mensalão é uma medida, vocês entendem? Assim, basta a diferença, não precisa, ah, vamos ter que sentar com coxinha, eita, vamos ter que fazer uma frente com mortadela, acho que a gente pode só considerar que as pessoas têm posições diferentes e sem lembrar dos apelidos que a gente costuma colocar nos nossos opositores, oi Léo, ousadia 23, é isso aí, precisamos dos diferentes, frente ampla significa unir todos os lados dos democratas, puta, concordo completamente, tentando evitar os tais dos adjetivos pejorativos, assim, entra gente, vocês aí, numa reunião do PT, quiser me chamar de golpista, beleza, o pessoal, né, do lado de cá, fala, ai, credo, não converso com petralha, então, mas, mas, mas sabe, aquela coisa, o contrário da reunião ministerial, em público, num ambiente mais social, mais polido, mais educado, a gente não usa a linguagem de botequim ou do nosso grupo fechado do WhatsApp, a gente tenta se comportar com um pouquinho mais de educação e tolerância, eis que o Carlos Fernandes chegou aqui, enviou uma solicitação para participar do vídeo, estou aceitando, oi Roberta, pô Roberta, no bloco 2 eu ia falar da CPI da violência contra a mulher, mas eu acabei me estendendo demais no bloco 1, Oi, Carlos Fernandes, Oi, tudo bem? Carlos Fernandes, estou vendo a sua testa, o topo da sua cabeça e o MASP, agora melhorou, agora, melhorou um pouquinho? Agora melhorou bastante, agora eu te vejo e te escuto, o Carlos Fernandes já participou de uma live algumas semanas atrás e foi um desastre, por quê? Porque a minha conexão de merda, meu celular, tosco, interrompia a transmissão o tempo todo, você está me ouvindo agora, Carlos? Está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Você não está me ouvindo, né? Carlos Fernandes, bem-vindo. Estou ouvindo. Repetindo, para quem não estava e para quem já esqueceu, como é mesmo o nome do cargo que você ocupa dentro da estrutura da administração pública municipal de São Paulo? Vamos lá. Eu sou secretário-executivo das subprefeituras e responsável pelo Departamento de Abastecimento e Agricultura de São Paulo. Eu adoro essa parte do e-agricultura. Eu acho muito legal esse e-agricultura. Às vezes a gente fala só abastecimento, mas abastecimento e-agricultura. Então, desenvolve, por favor, o que significa isso? sobre... Você é responsável sobre, responsável por... Pela agricultura. Pela agricultura do município. O município de São Paulo, 40% do território está em Parelheiros. Incrível, né? Que é agricultura e área preservada. A cabeça que a gente chama do cachorro, não é isso? Nas orelhas, lá em cima, é a zona norte, é onde está a serra, a cantareira, né? E é onde também tem muita agricultura ali. Só para situar... A agricultura, depois a gente vai para o resto. A outra região que tem agricultura em São Paulo é na zona leste, principalmente nos antigos munhões da Eletropaulo, que hoje se chama ML, e é onde tem agricultura. por exemplo, os pais do nosso amigo Jorge Setim, eles são feirantes, a família é diferente, e eles cultivam ali no Linhão e São Mateus e vendem nas feiras. Então, nós temos essas três áreas principais de agricultura na cidade. desenvolvemos o quê? Assistência técnica, nós temos uma casa de agricultura na zona leste, temos uma casa de agricultura na zona sul, que dá assistência técnica a esses agricultores, pequenos agricultores, não são nenhum latifundiário, certo? E na zona sul, nós desenvolvemos um programa junto com as outras secretarias, com a Secretaria de Trabalho, com o SMU, e em parceria com a Bloomberg, um programa chama Ligue os Pontos, que é para dar suporte e desenvolvimento aos agricultores da região, porque ali, inclusive, é um desenvolvimento de uma agricultura sustentável, orgânica, conversão para orgânico e de preservação. A gente se engana, sempre fica uma guerra que a agricultura é contra o meio ambiente, o meio ambiente é contra a agricultura, não existe essa... Não é tão longe, é muito mais próximo do que a gente imagina. E ali, o foco nosso é de desenvolver a agricultura que tem potencial para isso, além do turismo, e dar renda para as pessoas. Então, é uma visão de preservação da área, que é manancial, mas protegida pela agricultura, uma agricultura que dá prioridade às árvores nativas, depois, as frutíferas, a agricultura orgânica, uma série de coisas. Nós damos assistência técnica permanente, permanente, lá na região, e tem esse programa Ligue os Pontos, que, além de fazer esse desenvolvimento, que faz esse desenvolvimento, nós temos o mapeamento de todos os agricultores. Nós fizemos teste das terras, do que, o solo, como é o solo que está contaminado, a questão da água, a preservação da água, um programa que se sistematiza para melhorar a renda do produtor. E Ligue os Pontos significa produtor com consumidor, certo? Com quem consome. hoje já tem uma plataforma desenvolvida que está para ser anunciada, a pandemia atrapalhou um pouquinho, de que os produtores se cadastram, certo? E os consumidores também fazem a compra e a venda. É uma ferramenta maior do que isso, porque ela também, por trás dela, tem todo o mapeamento das propriedades, o tipo de solo, a agricultura, a parte técnica da agricultura também está nessa plataforma. E você tem previsão de quando vai entrar no ar isso, a plataforma? Olha, já estava para estar pronto, já fiz até uma, pus aí outro dia um filmezinho que nós já desenvolvemos. É que agora tudo fica concentrado numa questão, mas acho que mais uns dias, 15 dias, 15 dias, acho que já está andando com isso. E quando se fala no mapeamento das propriedades dos produtores, vamos dizer, essa aba do site, isso é para referência interna da secretaria ou para conhecimento público em geral? É, ela é uma ferramenta de trabalho, certo? Para a nossa casa de agricultura, mas ela é aberta. o mapeamento, nós temos a polícia, já tem lá mais de 30, acho que 30 ou 35 agricultores que estão fazendo a conversão da cultura convencional para o orgânico, uma fase de transição. está investido nesse projeto. O projeto era para terminar agora no mês de agosto, julho, agosto, junho, julho. E agora a Brunberg gostou e vai manter o programa mais um ano, vai chegar até o ano que vem para dar assistência técnica. Ai, que bom. E quando você fala em ligar os pontos do agricultor com o consumidor, a gente está falando de consumidor final ou de vendedores ou de mercados e feiras? Ela é aberta para bares e restaurantes, agricultores, feirantes também, inclusive a Fetaesp, se não me engano, também está desenvolvendo uma plataforma para os feirantes e os produtores da região do interior de São Paulo. Nós estamos participando dessa discussão também para aproximar essa a produção, principalmente o pequeno agricultor da agricultura familiar. O que seria muito legal, a gente discutiu isso bastante, quando a Prefeitura decidiu transferir os recursos para as creches conveniadas para adquirirem os seus alimentos em vez de receber um alimento padronizado, fornecido pela Prefeitura, com vários questionamentos, enfim, mas uma das coisas que as pessoas se preocupavam era, mas quando recebe da Prefeitura, a Prefeitura tem obrigação de ter uma porção de orgânicos, uma porcentagem de orgânicos, o plano de segurança alimentar e tal. E se você passar o dinheiro para as creches, as creches não vão encontrar o alimento orgânico para comprar na sua região. Primeira coisa que eu quero saber, se isso continua sendo verdade, se ainda é difícil encontrar o orgânico fora aqui do perímetro da classe média, se o orgânico é sempre mais caro e se a gente imaginar que as creches, por exemplo, podem se beneficiar do Ligue os Pontos. Deu para entender? Porque alguém me telefonou no meio da conversa aqui, eu tive que parar. Deu um cortezinho aí. Se ele é mais caro, se tem oferta e... se ele sempre é mais caro, se ele continua concentrado numa parte da cidade ou se você consegue encontrar o orgânico em todo quanto é lugar e se o Ligue os Pontos de repente pode servir para as creches. A creche entra lá, identifica um produtor e compra o orgânico direto dele. A minha experiência em trabalhar lá na Secretaria da Agricultura do Estado, um período, a gente conhece. e a experiência hoje aqui, a agricultura orgânica ainda está em desenvolvimento, está solidificada a muito pequenos agricultores, tem dificuldade da comercialização, ela ainda tem um nicho que os supermercados transformaram em uma coisa de alto padrão, de alto de grande preço, mas não é verdade. Quando estive na Secretaria da Agricultura, fazia a pesquisa de preço supermercado, feiras de orgânico, produtores, como fazer de feira também convencional em relação à feira de quarta-feira de um certo supermercado aqui, de uma grande rede, as comparações e sempre o produto era mais barato. Tem um diferencial em relação ao produto de feira convencional para o orgânico, mas não é tão distante assim como se você vê no supermercado. A oferta ainda não é fácil. Nós, aqui em São Paulo, na capital, decidimos aqui pelo Departamento de Abastecimento abrir mais essa questão de orgânico nas feiras convencionais, porque você tem as feiras de orgânico. É. que ela se desenvolve, tem na Vila Mariana, tem a nossa aí, aqui, nossa vizinha da A.O., no Parque da Água Branca, que, por sinal, como o parque está fechado, eles estão funcionando ao lado, né? Nós demos esse apoio, precisamos rapidamente para eles não perderem nenhum dia, porque é uma área de produtores. Então, essas feiras existem, tem lá na Zona Leste, que a gente fortalece. mas um outro mercado que a gente acredita é pôr já na própria rede das feiras, porque nós temos 850 feiras, 883 feiras por semana na cidade. Então, se você começar a desenvolver o orgânico nessa convencional, a gente já tem. No governo anterior, eles fizeram uma abordaria, um decreto, dizendo que pode ter preferência o orgânico nas feiras convencionais. Só que, pelas categorias da feira tradicional. Então, o cara que vende fruta só pode vender fruta. O cara que vende legumes só pode vender legumes e verduras. O cara que é mercearia só podia vender isso. E isso não dava escala, não dá escala para o cara poder se sustentar. E a pessoa que vai comprar, quando vai no supermercado, vai comprar tudo de orgânico. Ou vai numa feira de orgânico e vai comprar tudo. Então, nós dizemos o seguinte, vamos juntar tudo isso numa banca só. A ideia é essa. Então, uma banca de orgânico numa feira convencional pode vender o leite de orgânico, pode vender a geleia, o pão, o FLV, frutas, legumes e verduras, pode vender tudo. Então, estamos tentando estimular que os produtores possam ter esse, criar essa rede, as cooperativas, dialogando com algumas cooperativas do interior. Por que vocês não montam uma rede de cooperativas que vão se instalando pelas feiras? Estamos nesse dia, a pandemia atrapalhou um pouco, mas essa é uma das medidas para criar essa logística e essa distribuição pelas regiões. São 800 feiras? Mas tem uma dificuldade ainda grande. São 800 feiras por semana na cidade? 883. 883? São Paulo é uma galáxia. Olha, vou dizer que já superou isso, porque nós, agora, nesse ano, nós criamos pelo menos mais de 25 a 30 feiras novas. Não é uma coisa que está acabando. Todo mundo fica falando que a feira está acabando, mas, na realidade, está se abrindo novas, com novas características. E as feiras têm mais de 105 anos na cidade de São Paulo. É impressionante. Que lindo isso. E é o lugar onde as pessoas se convivem, conversam, batem o papo, discutem. Muito legal. Muito. Adoro. Adoro. Deixa eu ler uns comentários aqui. Ale Rocha. Os orgânicos estão indo para as feiras. Tem mudado essa ideia de que é mais caro. As pessoas estão criando novos hábitos. Ela disse que viu aqui nas feiras do projeto voo para a feira mais sustentável. Depois você fala disso aqui. O Rafa Magueta pergunta se a ideia da secretaria é implantar banheiros em todas as feiras, porque ele foi numa feira do bairro dele e no final do dia estava impecável. E o Rodrigo Gabay pergunta se existe um selo que determina o produto ser realmente orgânico. Tem uma normatização super rigorosa, não é, Carlos? Sim, porque para você ser um produtor de orgânico, você tem que ter uma certificação de orgânico. Então, é aquele selo do verdinho, aquele que é orgânico. Para ter aquele selo, você tem que estar credenciado por uma certificadora que audita todo ano o produtor. tem a certificação lá, dá para ser assim, está lá o papelzinho, é orgânico, é ovo caipira, então é orgânico. Não, ovo orgânico é ovo orgânico. Ovo caipira é ovo caipira. Mistura-se muito um pouco com essa coisa. O caipira, teoricamente, é a galinha criada solta, mas a ração pode não ser orgânica. pode ter. Isso, exatamente. O ovo é mais vermelho, a gema é mais vermelha, tem umas coisas assim que tem a cultura. Então, nós falamos disso. Banheiros nas feiras. Nós fizemos a feira mais sustentável onde você visitou a gente no começo do ano passado. Maravilhosos. E onde era a coleta seletiva, a educação ambiental, sustentável, aproveitamento integral de alimentos, era um espaço de convivência. E isso foi evoluindo onde nós conseguimos implantar um banheiro junto. Durante dois meses, num trailer, nós colocamos os banheiros. E, olha, em menos de dois meses, tinha mais de quase 100 pessoas usando o banheiro. 60% os feirantes e trabalhadores e 40% eram as pessoas que... Do público. Então, é viável. Nós fizemos um projeto, andamos com ele praticamente seis, sete meses, fizemos todo um estudo de coleta, os números são ótimos, 31 toneladas em quatro meses, o vidro, a questão do vidro... Bituca, né? Tem muita preocupação. Bituca de cigarro. Por sinal, você viu essa semana o que eu entreguei lá para a Poiato? Não vi. Entreguei para a Poiato três vasilhanos enormes, tinha umas três mil bitucas. Aí, a questão é a seguinte, mas de quantas pessoas são? É de uma pessoa só. Ah, mentira! Ela recolheu por cinco meses. E eu achei meio absurdo. Aí, fui falando com o rapaz da Poiato, falou, não, não é nada absurdo. Pega três mil, divide por cinco meses, divide por 30 dias e você vai dar um consumo de um maço e pouquinho por dia. Então, aquilo que... Depois pega lá, eu fiz no Face, pega aquele volume todo, aquele garrafão de água de cinco litros daquela água que é rosa, aquela, cheia, mais duas daquela de leite que eu entreguei para ele. E estão com o seu moderado ainda, né? Um maço e meio. Você vê a dimensão do que é a bituca de cigarro. Então, não sei muito desse trabalho. Foi um sucesso e vamos retomar. Deixa passar a pandemia. Isso é um projeto que, inclusive, nós estamos colocando e vamos discutir no plano de governo do Bruno para a reeleição de ser um programa efetivo para... Um projeto piloto. Para o próximo ano para ter o banheiro. Finalmente, eu não consegui colocar. Nós já colocamos e agora nós vamos ampliar. o Apoiato, para quem não sabe, é uma empresa que faz a reciclagem de bitucas com o processo todo certificado. Eu acho que, basicamente, existem duas empresas que fazem reciclagem e reaproveitamento da matéria das bitucas. A Poiato e a Coletora Ambiental que é do Rio Grande do Sul, se não me engano, com destinações bem diferentes. Deixa eu ler mais umas coisas aqui. Entrou um perfil aqui, HNQ do Amor, que me chamou a atenção, sabe? Aí veio a mensagem, saudações, Carlos e Soninha, que é o Kleber do Centro Cultural Pompeia. Ah, o Kleber? Um abraço, Kleber. Que está no Instagram do sobrinho, que ele é analógico ainda. Pô, Kleber, é sua cara ser analógico. Aí tinha uma mensagem aqui da Cira falando sobre a agricultura, acho que ela escreveu, é a colheita do sol. A Cira, psicoativista, ambientalista, arvorista, tudo que vocês imaginarem de verde, azul, é a Cira. Sou o Noros, outro dia vi na reportagem que as feiras estão com lugar para fazer higienização das mãos, muito legal. Esse é um outro projeto que nós desenvolvemos. Feira para todos, sou feirante de família de feirante, meu sonho é ver as pessoas valorizarem o nosso trabalho. O Nelson Teixeira faz uma observação super importante aqui, que a certificação de orgânicos ainda é um processo muito caro. E é só no Paraná que tem certificadoras públicas, é isso mesmo, Carlos? Não, no Paraná é público. Tem um sistema de certificação cooperado, vamos chamar assim, cooperado, entre produtores, um certifica o outro, que é um modelo que tem do governo federal. Então, pode ser um pouco isso, mas tem certificadoras fora do outro. É porque acho que é uma universidade que faz. Isso, o que ele disse é que é uma pública, a única certificadora pública é no Paraná. Pode ser, em São Paulo eu não conheço. Mas deixa eu só, a Yolanda entrou aqui e me falou quantas pitucas. Era uma garrafa de sete litros, daquela grande, e duas garrafas de um litro de leite. Uma era de água, outra de leite. Então, nove litros. Não é fácil, não. Não é à toa, viu, Carlos, que a gente calcula, para quem não sabe, eu tenho um GT, eu faço parte de um GT bitucas que trata da destinação correta das bitucas. A destinação mais errada possível é jogar no chão. E as pessoas ainda jogam com a maior naturalidade. Se for numa área de mata, pode causar um incêndio. E se for na rua, vai para lá no rio. Para onde você acha que vai a água do bueiro? Vai para o rio. Com isso, a gente calcula que eu não lembro se é só no Rio Pinheiros ou nos dois rios da cidade que, assim, vão 70 milhões de bitucas por dia. Aí você fala, caralho, 70 milhões? Bom, soma o número de fumantes da população vezes um maço ou dois por dia, vezes o descarte no lugar errado. Então, primeira coisa, tirar a bituca do rio, o que significa não jogar a bituca no chão. E aí, num segundo momento, na verdade, não é uma coisa depois da outra, mas tratando também da destinação ideal da bituca, que é o reaproveitamento dela, é o processamento, a reciclagem e, melhor ainda, se isso for no modelo da logística reversa, que a própria indústria tabagista tem uma participação aí no financiamento desse processo. Então, estamos lá discutindo. Deus está no poder? Está falando aqui de secretária vereadora, parabéns pelos projetos que não podem ser esquecidos e, sim, implementados melhor ainda. A Lucila Pinto, jornalista, está achando legal aqui a conversa, a Cira Malta fala em concertificação, é isso. Você falou sobre uma cooperativa entre os próprios agrícolas, uma certificação cooperativa, na verdade, é uma concertificação. Concertificação, é isso aí. O nome certo é isso aí. O Clebão fala aqui que ele é feirante sempre, o Cleber da Feira da Pompeia, sim, com certeza. deixa eu render uma homenagem aos feirantes, já que falaram aí, que quando teve a pandemia, primeiras medidas que nós tomamos foi o recolhimento das mesas e cadeiras do pastel e do cauticano, certo? Eles aderiram de uma forma muito importante, não precisou discutir, brigar muito. A outra é que os feirantes se adaptaram a colocar máscara e o álcool gel. Nós, conversando com grupos diferentes, começamos aquele projeto da pia dentro da feira, para lavar a mão com água e sabão. As pessoas gostam mais de água e sabão do que o álcool gel. Ai, que bom! Nós conseguimos ter um polo de alguns feirantes que fazem um circuito e nesse projetinho, 54 feiras, se não me falha a memória, tenha permanente essa pia, um espaço do coronavírus explicando e para você fazer isso. Na Liberdade, no Copan, aí na Brunsfield, aí na Pertadores de Outubro, tem uma na Liberdade, mais uma. Isso foi uma adesão que os feirantes fizeram, isso era de investimentos, nós demos a orientação. E isso pegou tanto que também os feirantes de outras começaram a disponibilizar e criar uma pia também. E espontaneamente foi surgindo. Porque sempre os feirantes, principalmente de pastel, tinha lá uma muito pequenininha para eles, o consumo deles. Eles colocaram para fora para as pessoas. A colaboração dos feirantes foi muito importante para isso. Que demais. O Deus está no poder, se identifica aqui, que é o Robertinho. Oi, Robertinho. E ele fala isso quando as bitucas vão para os rios fora os que entram no solo. Então, e a bituca não é biodegradável, tem gente que pensa que é. E além de tudo é lixo tóxico. Porque pensa, o que fica retido ali na bituca, uma matéria plástica que compõe o filtro, então ele no solo ou ele na água, ele é lixo tóxico. É uma coisa assim, uma bituca no litro de água contamina, uma bituca contamina, acho que são vários litros de água. Assim, transforma a água em uma água contaminada é uma coisa assim do impacto muito maior do que as pessoas imaginam. Carlos, a Luciana Pinto, jornalista, pergunta para você falar um pouco mais sobre orgânicos. Eu quero perguntar duas coisas. Também tem uma ideia de que o orgânico é sempre mais feinho e menorzinho. Eu acho que eu falei. Falasse sobre isso. É que, na verdade, o pessoal, às vezes, para aumentar o produto e deixar ele bem lustroso, acrescenta uma porção de porcaria. Mas não quer dizer que o orgânico é necessariamente feinho, né? É, deixa eu te falar. Do orgânico, primeiro que isso já passou. Hoje, você tem produtos orgânicos que são iguais aos convencionais e com melhor qualidade. Porque o orgânico tem um diferencial do ponto de vista da questão de não ter agrotóxico, que melhora do ponto de vista de saúde das pessoas. Então, ele já foi o tempo. Existe ainda muitos produtores que produzem e, dependendo da época, pode ficar um pouco mais feio ou menos feio. Isso também acontece na agricultura convencional. A gente também não acha... Você só consegue ter estabilização da fruta e da verdura permanente na convencional quando ele faz irrigação e controle de temperatura. Aí sempre fica padrão. Eu brinco aqui. aquele que tem um melão que se chama rei, esse, certeza, você pode comprar em qualquer lugar porque ele sempre está doce. Certo? Porque ele tem um controle de produção total sobre a terra, sobre a água e sobre a temperatura. Então, isso tem. Agora, o resto não tem como... Também no convencional não tem. Agora, o orgânico tem grandes produções. Hoje, tem fazendas grandes, hoje, que produzem. As cooperativas aqui de biura e tal, tem bons produtos. O produto hoje industrializado que já está processado que você tem do ponto de vista de suco, de gelé e tal, é altíssima qualidade. Não tem... Acabou isso. Essa coisa de feinho já foi para... Ficou para trás. Tem. Além do que... Tem na época. É. Tem uma outra coisa também. A cira está aqui. O orgânico não é feinho. Mas respeita a época do ano e é muito lindo. Eu também acho. Mesmo que ele seja feinho no aspecto, eu acho ele muito lindo. A mãe sempre acha o feio lindo. Eu acho o orgânico... Eu acho o feio lindo. Eu gosto de feinhos. É. Agora, falando sério, tem uma outra coisa também. Quem vende o produto da agricultura convencional, com agrotóxico e coisa e tal, também descarta o feinho com a maior facilidade, né? No fim, você vê um produto considerado lixo que tem um amassadinho. Então, isso é feio. Perde o valor comercial, ele chama. Isso é feio. Você deixar de vender um produto porque tem um amassadinho, porque a casca não está tão lustrosa, porque ele é menos lindo do que os outros, e isso é muito mais feio do que qualquer produto orgânico que, porventura, não tem aquele aspecto todo lustroso, né? Duas coisas mais. Aí, eu ia perguntar. Ah, tem um problema que eu queria que você confirmasse para mim. Do meu ponto de vista, é um problema. O orgânico, por causa desse selo, ele tem que ser todinho embalado? É isso mesmo? Você não consegue comprar, vamos supor, uma uva orgânica que não esteja toda embalada e, geralmente, a embalagem é plástico? A embalagem, vamos em tese geral, a embalagem é um componente, não é o produto. É que, dessa forma, talvez você certifica mais hoje. Mas tem que criar embalagens que não sejam plásticos. Tem muito desenvolvimento hoje disso. Porque, assim, se você chega, imagino eu, você chega num lugar onde tem uma uva, talvez nas feiras de produtores, você possa encontrar desse jeito. Ela é colocada aí em cima do balcão, mas você vai chegar em qualquer lugar, o cara te mostra aquilo, fala, olha, tem um certificado aqui, pendurado, que é você, põe o pé para trás, morango, por exemplo. Você vê, essa questão da qualidade, você hoje tem morangos, que é uma coisa que tem que ser bonita, né? Morangos você cobre, você cobre pelos olhos, você cobre pelos olhos. Hoje tem morangos, orgânicos, e premeríssimos, igual aos convencionais, só lembrando. É, como o morango você não descasca, você espera que ele já venha bonito. É, então é umas coisas assim. Então, a certificação, precisa procurar novas embalagens. Esse é o grande desafio da nossa sociedade. Uma vez, eu assinei, eu assinei uma cesta de orgânico, toda semana, entregava aqui em casa. Então, você tinha uma lista fixa de produtos, e os variáveis da temporada, inclusive uma surpresa. Vinha uma surpresa na cesta, e era muito legal. Mas, uma vez, eu reclamei, eu falei, mas é tanta embalagem que gera, né? É tanta caixa plástica no final, não tem como vir sem caixa? Eu prefiro, vem só no papelão. E aí, eles disseram que não podiam, porque justamente, o selo tem que ser aplicado sobre uma embalagem. Quer dizer, na feira de orgânico, você passa a ter essa outra vantagem. Você está comprando direto do produtor de orgânico, o produtor é certificado, então vamos dizer que a certificação se aplica ali, você não está entregando alguma coisa em segunda mão. Então, é mais uma vantagem de comprar na feira, né? O Carlos, o Leopardi... Fala. Oi? Não, o Leopardi está perguntando sobre delivery nas feiras, a Le Rocha está falando sobre a diminuição do desperdício nas feiras, então manda. só terminando no orgânico. Eu acho meio duvidoso, porque você tem venda de produtos de folhas, a Cira pode aí responder para a gente, que são vendidos sem embalagem. Ótimo. Inclusive em feiras e outros lugares, em outros supermercados que não é. É que ela, o conceito estético que foi colocado pelos supermercados tem que ter uma embalagem bonita. Eu acredito muito mais disso do que essa coisa. E reforçando o seguinte, cooperativa hoje continua sendo e hoje principalmente para os orgânicos é a questão central para melhorar a comercialização e a logística e a renda do produtor lá embalagem. Cooperativa é a saída para que eles. Não dá para ser individual, só deixar esse recado. Aí nós estávamos falando de desperdício e... e a Irina César já pergunta se o consumo durante a quarentena sofreu muito impacto. Imagina que seja o consumo dos alimentos frescos, que é do que a gente fala em mercado sacolão e feira. Diga aí, Carlos. Então, delivery, desperdício e consumo. quando você está falando de delivery, isso é o que vai ficar depois da pandemia para todos os setores. Inclusive a feira. Estão se reinventando e o delivery hoje estão descobrindo que uma parte da sua venda do faturamento vai ser delivery no futuro. Teve uma matéria outro dia de um feirante de peixe que... Pequenas empresas, grandes negócios. Você vê como a coisa andou. Ele falando assim, caiu a minha venda, caiu a minha venda, não tinha como e eu comecei a telefonar e fazer dele. Ele já está com mais de 300 pedidos por semana. Ele falou, agora eu vou abrir um departamento só para isso, para entregar toda semana fora da feira. Olha que legal. Então, isso vem acontecendo tanto nos mercados como nas feiras. isso já tem um pouco. Se você for na feira do Pacaembu, se você ficar lá parado, as donas de casa que não saem do apartamento, ela pega, ela liga para o feirante e põe no táxi e vai entregar. Tem já uma coisa pequena, mas tem ampliado. E eu estou forçando, forçando no bom sentido os feirantes, que esse é o grande desafio, deles serem mais coesos. A feira tem que ter uma identidade e tem que ter a sua fidelização, como os mercados também têm que ter. Então, quando você faz isso na feira, todos os feirantes, cada um deles tem os seus clientes preferenciais, que anotam que às vezes ele pega e vende, o cara da verdura vende, o cara da banana vende, o peixe vende, às vezes manda entregar. Mas nunca se unem para ser a feira. a feira da ministra Ferreira Alves, a feira da Caralhos, a feira da Leopoldina, da Vila Mara. Porque seria legal, porque inclusive, Carlos, imagina só, que eu faço a feira à distância pelo delivery. Aí eu vou falar com a barraca da banana que vai trazer para mim, a barraca da mandiota que vai trazer para mim, a barraca do sei lá o que que vai trazer para mim. Só vai fazer uma entrega só, né? Faz o combo. E se eu comecei a olhar, nós fizemos um levantamento, fizemos um projetinho na feira do Copan. Ah, a Cristina acabou de falar aqui. Pegamos feirantes e começamos a olhar. 80% dos clientes eram iguais com uns a todos. A mesma senhora que compra o peixe, o Copan é essa que saiu falando. E aí nós começamos a querer fazer isso, que é a logística, melhora a logística, a rentabilidade e atende melhor o cliente. Porque o cliente é da feira, não é só do bananeiro. é isso que eu estou dizendo. Então, nós começamos a dizer, criamos um QR Code, um WhatsApp, então a pessoa pede pelo WhatsApp e tal. Eu brinco com eles que o auge disso, uma etapa superior, é o seguinte, é compra virtual. Você manda um pedido, assim, quero comprar. Aí um promoter de fenda, uma pessoa que se vende em uma loja, pega o WhatsApp, liga para ela no ao vivo e começa a andar na feira. Dizendo assim, a senhora compra com o Pedro, olha as bananas do Pedro aqui, Pedro, está muito caro, eu quero esse, uma dúzia, essa dúzia, eu já estou separada. Fazer aquilo que você consegue. É mais verde, é mais madura, né? Isso, e andar na feira e comprar em tempo real uma imagem. Eu digo isso para desenvolver. Tem tanta profissão sumindo, tem tanta profissão sumindo, que bom ter essa, né? É o personal fader. É isso, é. É o cara que vai lá ser um vendedor. Vende tudo, junta tudo e vai. Eu acho que isso tem uma pegada muito boa. Estamos andando nesse sentido. E o sentido da fidelização da feira. Fidelizar o cliente na feira e no mercado municipal. Não são fidelizados. Eu já discuto até a gente tentar criar um cartão de fidelidade. Isso é agora. Quando nós fizemos a questão da minha mais sustentável, a feira mais sustentável, nós fizemos a troca do resíduo por adubo, por uma série de coisas e a gente ia preenchendo uma cartelinha. E eu sempre... É uma cartelinha de fidelização. Igualzinha daquele supermercado. Você enche os selinhos e depois você compra a faca, né? Ele te cobra a faca, mas você encheu todos os selinhos de coco. Então, é uma coisa que dê fidelização. Porque é um potencial... Eu vou dizer assim, passa-se mais de um milhão de pessoas por semana nas feiras. Faz uma conta simples. Mil pessoas, na média, numa feira, nas 800, já tem 800 mil. Incrível. E são elas toda semana. São quase todas as mesmas. Então, tem uma sinergia fantástica. Eu falo até em criar o cartão de fidelização, de desconto, o cashback, que chama agora. O prêmio no final. Legal. O prêmio. A gente... Vamos falar de duas coisas. Está faltando uma aqui. É, do desperdício. Deixa eu só lembrar uma coisa antes que eu esqueça. No começo da quarentena, a gente compartilhou no Zap, no Instagram, vários feirantes que fizeram a propaganda de si mesmos. Assim, oi, liga para mim. Eu sou o João e eu entrego. Muito legal. sobre o desperdício antes que o Insta derrube a nossa live aqui. Conta. Medidas contra o desperdício. O desperdício. Primeiro, tem um programa da prefeitura que vai para o Banco de Alimentos. Mas na pandemia isso cresceu muito. A solidariedade das pessoas. Nós vamos sair dessa pandemia melhores como seres humanos. Nós somos muito mais solidários hoje. Temos todas as nossas confusões, mas nós estamos sendo mais solidários. Eu acredito nisso. E essa questão do aproveitamento, que é aquela fruta machucada que comercialmente ninguém mais compra e já não tem mais a cheia porque já é duas horas da tarde, eles estão separando e doando. Eu, por exemplo, consegui um contato de dois mercados de Sacolândia, aquele da Brigadeira e da Bela Vista. Eles estão doando semanalmente quase 100 quilos cada um para o padre daquela igreja do imigrante além do Glicério, como solidariedade. Essa rede de solidariedade... Missão Paz, né? É. Padre Paolo, de essa rede de solidariedade, ela vai ficar. O Cidade Solidária que o prefeito colocou em prática, junto com a Cruz Vermelha, doações, isso é um projeto que tem que ficar para a sociedade, para a cidade de São Paulo. Uma coisa importante de solidariedade sistemática. A gente vai sistematizar isso, porque fica uma coisa muito bagunçada. As pessoas, às vezes, querem fazer o bem e fazem o bem mais ou menos. Então, se a gente sistematizar e criar essa coisa da Cidade Solidária, de sistematizar, junto com credenciais da Cruz Vermelha, essa coisa toda, não funciona. Aqui está o Paulo de Pitério, falando do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos está responsável da Secretaria do Trabalho. É lá na Vila Maria. Você se credencia com a entidade e vai lá retirar os produtos. Outro lugar, você está em Osasco, Cláudio, é o CEA GESP, que também tem um grande banco de alimentos. Também, o princípio é de cadastro das entidades, eles classificam e você vai buscar. Inclusive, a pessoa me passou agora o cadastro para eu cadastrar algumas entidades lá, inclusive o Padre Paolo, para poder tirar e levar para lá. E o nosso prefeito de parelheiros que pediu também esse apoio lá, porque não está fácil. Então, estou passando para cadastrar, a gente vai fazer a logística depois, porque o grande problema é a logística. Às vezes, os produtos, se você transportar muito, é melhor comprar lá. A gente conseguiu, Pitério, fazer algumas relações de centros de acolhida de pop rua diretamente com determinado sacolão. Então, eles fazem esse arranjo local ali e, olha, recebem alimentos de alta qualidade, alimentos frescos, diretamente do sacolão para o centro de acolhida. Então, também funciona super bem. A Feira da Andradas, a Feira da Andradas com óleo e a doação. na Santa Cecília, né? Incrível. É. Incrível. É, porque tem isso também, o óleo de cozinha usado que pode ser comercial, o óleo da fritura, né? Mas lembra que era uma coisa que era uma entidade que recolhia o óleo para fazer renda e eles também levavam os alimentos. Era. Açae. Todo mundo, feirante, mercado, eles são de solidariedade. Individualmente, eles doam também para entidades, eles sabem que isso é necessário. Muito legal. E o Alex do Santos está lembrando aqui que tem um aplicativo que promove a arrecadação, troca de alimentos. Muito legal. Temos 1 minuto e 51 restantes. Quer dizer que a gente tem a perspectiva, então, dessa plataforma do Ligue os Pontos conectando produtores da própria cidade de São Paulo e os consumidores diversos. E ela vai ser aberta, inclusive, para quem não é de São Paulo, porque ela vai ferrar uma plataforma para todos. é só cadastrar. Porque agricultor, familiar, pequeno produtor tem um acertor. E o Sanclet disse que o cadastro no Banco de Alimentos não está aberto, mas antes não estava. Agora está em pleno vidro. Está funcionando bem. Inclusive, o banco recebeu produtos que a educação não conseguiria usar para a merenda. Então, recebeu toneladas de produtos da educação destinados para o Banco de Alimentos. Queridos, falta 1 minuto. Carlos, algum recado final além da plataforma que vem ali? Bom papo. Aquela lá caiu muito. Mas essa acho que rendeu bem a conversa. Vamos sair dessa situação da pandemia. Eu acho que é um desafio para as pessoas que têm que ficar em casa. apesar de todo mundo que está falando que vou liberar, vou no shopenzinho, vou na 25, fique em casa. E quando sair vai na feira. Exatamente. Vai na feira e volta. Tem sempre uma feira perto de casa. Muito bom. O melhor é não ter na porta de casa. Certo? Que eu reconheço. Mas é perto de casa. É ótimo. Boa. Obrigada, Carlão. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. A gente se vê.